Lembra que a gente trouxe outro secretário de saúde ao vivo? Então, o Paraná ainda não definiu se vai seguir a recomendação do Ministério da Saúde de não vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos. Calma, calma, 12 a 17 anos que não tem comorbidade. Os que tem comorbidade, o secretário falou ontem aqui, está mantido. Os que não tem, há uma recomendação. Agora, se o estado do Paraná, se o município de Londrina vai seguir, é que o município também não tem muito para onde correr, né? Por quê? Porque precisa da vacina, né? Ah, nós vamos manter, beleza, então vacina. Com o quê? Com água? Soro fisiológico? Vai fazer o quê? Cidades como Londrina defendem o quê? A imunização desse público mesmo sem comorbidade. Um assunto que foi polêmica na semana passada, a vacinação dos adolescentes. Em coletiva na manhã de hoje, o secretário de saúde do Paraná, Beto Preto, informou que o estado continua seguindo o Plano Nacional de Imunização, mas que deve tomar uma decisão conjunta com os secretários municipais para definir os próximos passos da imunização deste grupo. Isso devemos ter uma reunião amanhã cedo com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Nós queremos fechar uma decisão conjunta aqui do Paraná a respeito da vacinação dos adolescentes, iniciando-se a vacinação dos adolescentes pelos grupos prioritários. Na quarta passada, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica recomendando a vacinação apenas dos adolescentes entre 12 e 17 anos que tenham deficiência permanente, comorbidades ou que estejam privados de liberdade. Em Londrina, o prefeito Marcelo Bellinati se manifestou nas redes sociais e já defendeu a imunização de todos os adolescentes de 12 a 17 anos. Então, o que a gente espera é que o governo reveja isso de forma muito rápida. Eu quero acreditar que isso foi um equívoco, alguma informação desencontrada, porque até a área técnica de saúde federal ficou chocada com essa posição. O que a gente quer é exatamente que a gente possa, sim, vacinar os nossos adolescentes de 12 a 17 anos. Essa é uma angústia muito grande de todos aqueles que têm filhos nessa faixa etária. Cidades da região, como Maringá e Apucarana, já se posicionaram contra a decisão do governo federal e devem manter o plano inicial. O Ministério Público enviou um ofício à Prefeitura de Maringá questionando se o município vai ou não acatar a recomendação do Ministério da Saúde. O MP pede ainda uma justificativa da cidade em priorizar a imunização dessa faixa etária ao invés da aplicação da dose de reforço em idosos com mais de 70 anos. Muito bem. Eu concordo que todos têm que ser vacinados. Agora, prioridade é uma coisa. Ser vacinado é outra coisa, tá? Tá, João? Todo mundo ser vacinado, por favor. Prioridade para o grupo que tem menor risco? Daí não.